Estamos com uma audiência importante no Facebook, no Facebook não, perdão, no YouTube, estamos com mais de 1.700 pessoas nos assistindo nesse momento, no Facebook também uma audiência importante. Eu pediria que você, nesse momento, se não fez isso ainda, parasse para fazer o compartilhamento do nosso link, o link do YouTube, o link do Facebook e o link do nosso site, que tem o VK, a transmissão para a rede social russa, que é a que garante, é o nosso VK, se derrubarem a nossa transmissão para o YouTube, para o Facebook, por algum motivo, o VK do Putin garante, a gente não entra aqui no ar, em hipótese nenhuma, sem o VK estar no ar. E aí você fala, pô, mas é muita coisa para eu compartilhar, vou compartilhar três vezes, nada, nada, a gente aqui facilita ao máximo a sua tarefa, você que nos ajuda a construir a massa crítica, porque sem o meio, sem o meio viabilizado com massa crítica, a mensagem é irrelevante. Me desculpe, pragmatismo obriga. Então, olha só, lá no nosso canal, no Telegram, outra rede blindada do imperialismo, aí essa já é uma rede apátrida, apátrida antissistema, porque ela está na boca do sapo em todos os países. Quer saber, o que reúne a paz mundial entre russos, chineses, estadunidenses, israelenses e tal? É todo mundo odeia Pavel Durov, criador do Telegram, porque você veja lá na Bielorrússia, o pessoal contra o Lukashenko, o aliado do Putin, usando o Telegram direto para armar Kizumba. Hong Kong, o pessoal fazendo aquela primavera de Hong Kong contra o chinês, o pessoal direto usando o Telegram. Estados Unidos, usando o Telegram, todo lugar. Então, é o nosso refúgio também, não é à toa, que o primeiro link aí na descrição do programa é o nosso canal no Telegram. Então, voltando, agora falamos do meio, agora vamos falar da mensagem. Você vai lá, quer dizer, que é uma meta mensagem, porque é uma mensagem que visa aumentar o impacto do meio e, por consequência, da mensagem. Olha só, no nosso canal, no Telegram, está aí o compartilhamento que a gente fez nessa manhã, em que está aqui o título do programa, Urgente, Romulus Maia levado aos tribunais. Já, já eu falo disso, é sério, não é brincadeira, não. Já, já eu falo disso. Aí, aqui está o link, os três precisam ser compartilhados, como eu falava ainda agora. No, vou chegar aqui para o lado enquanto eu falo, está aqui, no YouTube, no Facebook e o link para o nosso site, onde está a transmissão para o VK. Então, eu peço que você, aí o que você fala? Pô, é só você ir aqui, ou com o seu dedinho, ou então, se você está em um desktop como eu, clica com o mouse à direita e copiar texto, como aparece aqui, e colar, então, esses três links. Na sua página no Facebook, nos grupos do Facebook, mandar para os seus contatos de WhatsApp, compartilhar no Twitter, no VK, etc. Então, aqui a gente facilita ao máximo o compartilhamento e, obviamente, que a gente supõe que você, que entende que enfrentar o imperialismo tem os seus ombros e que a gente não pode ter o nosso acesso à informação determinado por algoritmos e pelos ajustes na mão ali, muito humana, dos algoritmos das redes sociais estadunidenses, você já está no Telegram, esse que é a unanimidade negativa transnacional, e no VK, você é meu amigo no VK. E, mais do que isso, você que é conservador, você ainda lembra do e-mail. E-mail não tinha... Naquela época antiga da internet de escada, lembra do e-mail? Lista de e-mail. Não, lista de e-mail é dos primórdios. Você lembra disso, que é mais velho aí. Quem não nasceu a partir de 2010, lembra dessa história, da lista de e-mail. Pois é, lista de e-mail não tem algoritmo. Se você assina, vai chegar e vai aparecer na sua caixa de entrada. Está lá em duploexpresso.com, no topo, ali em cima, assim, assine o Duplo Expresso e tal. E aí você já teria recebido, já que eu mandei durante a nossa transmissão aqui, o link do programa de hoje. Então, são os três backups. E redundância é necessária, você tem que estar nos três. Porque, como dizia meu saudoso avô, um sábio, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Em tempos de algoritmos estadunidenses, quem tem quatro, cinco tem um. Entendeu? Então, para garantir, você tem que estar nessas plataformas. Para não ser desplataformizado. Não sei se em português já fizeram sinalogismo, mas em inglês estão usando direto. Porque você vê, simplesmente... E aqui eu não vou entrar no mérito das suas manifestações. Gente, o presidente dos Estados Unidos, em exercício, o senhor Donald Trump, teve os seus tweets, do dia da eleição até aqui, majoritariamente, censurados pelo Twitter. Ah, você fala, ah, tinha que censurar mesmo e tal. Bom, eu não vou entrar no mérito. Porque é muito difícil esse juízo. Você empoderando, acreditando, credenciando os funcionários do Twitter, que são monopolistas, privados, de dizer o que é ou não fake news. Quem estão as autoridades credenciadas para fazer isso? Elas são neutras politicamente, imparciais. Mas você dando esse acreditamento, esse credenciamento, isso depois pode se virar contra você. Então, eu acho muito complicado essa questão. E aqui a gente tem provas. Nosso microcosmo, a gente tem provas concretas. De invisibilização algorítmica e do ajuste manual. Se o algoritmo não dá conta, o pessoal vai lá e na mão puxa o freio de mão. Na marra puxa o freio de mão. Eu lembro aqui da associação, nós tínhamos vídeos bizarros para nos invisibilizar até junho desse ano. E que parou como por milagre, da noite para o dia, literalmente, quando eu falei, olha, se não parar essa história de associar o duplo expresso ao Wesley Safadão, eu vou processar. Mas eu não vou processar no Brasil, eu vou processar aqui na Suíça. E está aqui. Aí eu dei aquela tentativa de carteirada do bem. Não sei que alguma carteirada é do bem, mas eu achei que valia a pena nesse caso e aparentemente valeu. E está aqui o meu LinkedIn. Veja a minha formação, a minha atuação profissional, a minha rede. Essa é a galera boa que eu vou chamar para fazer uma kizumba aqui na Suíça sobre essa questão. A gente tem muitos militantes sobre essa questão de liberdades individuais, liberdade de consciência, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, etc. E aí a gente vai fazer aqui um movimento muito barulhento. Imediatamente acabou a história de associar a gente a vídeos bizarros. Mais de uma vez, os nossos vídeos foram deletados no YouTube menos. Mas no Facebook mais, no YouTube acho que foi uma ou duas vezes apenas. E a gente recorrendo, depois voltou ao ar. Acho que nem chegou a sair do ar. Eles falaram que estava em análise, tirado do ar. Cheguei a mostrar isso aqui na época. E aí eu recorri e falei, olha, não vou tolerar isso e tal. Aí eles não tiraram do ar. Agora o Facebook, sim, mais de uma vez deletou o nosso vídeo e não teve volta não. Deletou e falou, viola nossas políticas. Sem dizer no que violava, qual a linha específica da política era violada, qual trecho do vídeo violava, quem que chegou a esse juízo, não há recurso. Então é muito complicada essa questão. E pau que dá em Chico, o Trump dá muito mais em Chiquinho da periferia. Então não vamos ser ingênuos. Então se até o presidente dos Estados Unidos é tombado pelos CEOs da Big Tech, mais ainda seremos nós. Então é preciso que vocês estejam nessas plataformas. E é por isso que a gente não entra no ar se a gente está transmitindo o nosso sinal para o VK e para o Telegram. Certo, gente? Certo, gente?